E atenção você motorista que passa pelo centro, algumas ruas tiveram mudança de rota. Confira no mapa. A partir de hoje a rua 60, entre a rua 55 e a avenida Paranaíba, passa a ter sentido único de circulação. A rua 73 passa a ter direção da rua 68 para 60. E a rua 71 também vai ter mudanças. Passa a circular da rua 60 para 68. A Secretaria de Trânsito ainda vai instalar as placas de sinalização na região.